Nasci 25 anos atrás por um motivo mais simples, a meta de um book que era publicado de Bairro e Norte da Linha. Então, a Bairro e a Prensa Bernard Fons, não de como, em vez de ser individual, eu me fazia via uma fundação, assim, a fundação abriu a realidade e com meta amplia, não somente para publicação de book, mas para produção de programas, de televisão documental, para formar e manter um arquivo, um arquivo de papel, book, biblioteca também, também um arquivo audiovisual, essa é a primeira meta principal de Fui Cubo, para depois poder metá-la aí no nosso bairro mais leu. Nós começamos a organizar cursos de História e Cultura de Bairro, também caminhando Há um livro educativo da natureza, pois não diz que cada dia, mas cada dia, e dá uma explicação, e em geralmente tocou o que é um arquivo de Bairro. A história de topografia de Bairro, Flora, Cufona, e sei a Bira. Tudo que Fui Cubo está assim. Durante 25 anos aqui, o logro não foi? Isso é um logro muito importante, mas se não puder virar membro de Unesco, sua divisão de ICH, é uma prova que merece isso. Eu quero aceitar o logro mais importante, mas outro logro que eu considero importante é que através de AENAM, nós conseguimos documentar o hobby de história oral de Buneiro, foi o programa de Televisão Gerencia, foi o programa de Rádio Beco, com que tu vai estar a existir, Ake Buneiro, e diferentes programas que tu põem énfasis, é parte de história, cultura e natureza. Isso me considera também um logro importante, parte de história oral, nós conseguimos também treinar o hobby para seguir, algumas unilão para seguir dentro da mente de documentar, lástima que o grupo não está a continuar. Eu gostei muito de considerar como um logro importante de Fui Cubo, via o programa, na televisão, nós chegamos ao Pileu, nós chegamos ao Aruba Corsou, nós passamos na Telecorsou, nós passamos na Tele Aruba, nós passamos na Holanda, nós passamos na Buneiro. Então, nós conseguimos documentar nossa história oral, mas também exportar, promover nossa cultura e nossa história através do programa.